Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar os meus batons da MAC Eu tinha gravado esse vídeo uns 3, 4 meses atrás E como eu tinha comprado mais um, até eu colocar aquele outro vídeo já não tinha muito sentido Então eu excluí esse outro vídeo e aí eu tinha desistido de gravar de novo Só que eu assisti o vídeo da Paula, do canal Aleatoriedades E fiquei com vontade de gravar de novo Mesmo porque a minha coleção não vai mais aumentar Porque como eu falei no vídeo do Virei Vegetariana Que eu não ia mais consumir produtos que são testados em animais E como a MAC testa em animais, eu decidi não comprar mais dessa marca Mas eu quero deixar bem claro que isso não tem relação com a qualidade dos produtos Enfim, é uma marca maravilhosa, os produtos são excelentes E o preço também é bem justo pela qualidade Essa minha decisão de parar de usar produtos testados em animais Foi bastante difícil, mas por conta da MAC mesmo É uma marca que eu gosto muito Todo mundo sabe que qualquer dinheirinho que eu tinha mais Eu sempre comprava os produtos deles E assim, foi muito difícil Mas eu fiz uma escolha, né? Quando a gente faz uma escolha, sempre tem um lado que vai perder Então... infelizmente E com toda certeza do meu coração Assim que a MAC parar de testar em animais Eu vou correndo até uma loja Vou acessar o site da Sephora, sei lá Mas com certeza eu voltarei a comprar Sem sombra de dúvidas Enfim, sem mais delongas Vamos aos batons Essa é a minha coleção nos batons Eu tenho 10 batons ao todo E aqui vai do mais claro pro mais escuro Eu estava gravando esse vídeo Mas eu fui ver que a cor estava errada, sabe? Estava mais quente Então o resultado não ficou legal pra vocês sentirem aí Eu estou regravando Eu não estou usando nenhum batom Só estou usando o Limpe Balm E essa cor aqui da mancha, rosa É o batom Girl About Town Que eu vou mostrar daqui a pouquinho Então vamos lá Primeiro batom é o Angel E ele é assim Ele é um rosa queimado, bastante clarinho O acabamento dele é Frost Ele não é tão seco Também não é tão cremoso E ele tem umas partículas de brilho Vou fazer aqui um swatch Passei ele agora Vou pegar mais perto aqui E ele fica assim Esse batom eu tinha comprado porque eu vi um site Falando que era um batom que combinava com todas as cores de pele É um batom muito clássico Que era o favorito aí da mídia Enfim A propaganda foi bastante boa Mas eu não sei Eu acho que ele não combina muito comigo Mas eu não sei se eu gostei muito Eu acho que quando eu uso eu apareço a Nicki Minaj Sabe? A boca Ela aparece mais É um batom que fica bastante confortável na boca Porque ele não é mate Então ele não fica seco Eu acho que ele combina muito com pessoas de tom mais claro de pele Não sei se combinaria pra pessoas com pele negra Assim A não ser que elas gostem daquele efeito da boca saltada Não sei Mas assim Eu sinto que pra mim já dá aquela saltada Sabe? O segundo batom É o Prism E ele é assim Ele é um rosa claro Queimado Mas ele não chega a ser muito escuro O acabamento dele é mate Então ele é bem sequinho Vou fazer um swatch E eu tô usando ele no momento Chegar mais perto Esse batom eu comprei Por conta da Camila Coelho Que sempre falava que esse era um rosinha Que ela gostava muito e tudo mais E ficaria bem com vários tons de pele Então eu resolvi comprar É um batom muito bonito Eu gosto bastante dele Ele é bem sequinho Dura bastante E eu acho que vale a pena mesmo Eu gosto mais do Prism Do que do Angel O único problema mesmo dele É que por ser mate Eu teria que ficar mais hidratada pra usar, né? Mas é um batom muito bonito Eu recomendaria O terceiro batom É o Kinda Sexy E ele é assim Eu diria que ele é um nude Puxado pro coral O acabamento dele é mate Bem sequinho também E vou fazer um swatch pra vocês Esse batom eu também comprei Por indicação da Camila Coelho E ela disse que ficaria bem Nas morenas Enfim, um pouco mais escuras Então eu resolvi experimentar E não me arrependo É um batom bem usável Assim no dia a dia Esse foi o primeiro batom Que eu comprei da MAC Acho que pra morenas Realmente combinam É isso O quarto batom é o Brave E ele é assim Ele é um nude Puxado pro rosado O acabamento dele é satin Também como frost Ele não é tão cremoso E nem tão mate Mas ele não tem partícula de brilho Vou fazer o swatch Eu tava procurando batons mate Pra comprar E eu vi uma lista Assim em vários sites Picionando o Brave E aí eu resolvi comprar Disseram que seria um batom Que combinasse com Pessoas morenas Então eu resolvi arriscar E não me arrependo Eu lembro que esse batom Eu passei na mão Assim quando eu visitei Uma loja da MAC Também gostei bastante Ele é muito bonito Eu uso bastante ele no dia a dia Porque como ele não é mate Então você não precisa Estar com a boca 100% Pra usar Já que os mates Se você tiver a boca um pouco seca Ele marca muito Então isso não é legal É um dos meus nudes favoritos Ele fica assim nos lábios O quinto batom É o Velvetere Ele é assim Ele é um nude Puxado pro marrom O acabamento dele é mate Então também ele é bem sequinho Vou fazer os odds pra vocês Esse é o Velvetere Comprei esse batom Junto com o Brave Também naquela vibe De procurar um batom nude Esse batom eu comprei um pouco antes Do pessoal virar fã Dos batons da Kylie Jenner Como eu falei Ele é acabamento mate Então ele é seco E você tem que estar com a boca bem legal Pra usar Sem estar ressecada Ele realmente é um nude muito bonito É o meu nude favorito Eu gosto muito dele Eu recomendaria Se você estiver procurando Batom mate nude Ele é excelente O acabamento é maravilhoso A cor é linda Então vale bastante a pena O sexto batom É o Girl About Town E ele é assim Pra mim ele é um rosa médio Nem tão aberto Nem tão fechado Mas ele se destaca bastante na pele O acabamento dele é Amplified Ele é bastante cremoso Vou fazer um swatch pra vocês Você pode ver que ele é bem brilhoso Esse foi o único batom Que eu comprei na loja da MAC E eu estou usando ele agora Pra chegar mais perto Olha Como eu comprei na loja Eu experimentei Pra ver como ficava E no dia eu achei maravilhoso Depois eu vi que ele é um pouco Ele é um pouco chamativo E aí eu não uso muito esse batom Por conta disso Mas ele é um batom bastante bonito Eu lembro que a Cláudia Raia usou numa novela Eu não lembro agora o nome Acho que é Salve Jorge Eu não me arrependo de ter comprado esse batom Mas eu não uso muito, né E esse batom, apesar de ser cremoso Na hora que você vai comendo ou falando E ele for saindo Ele vai deixar a boca bem manchada Vocês viram no começo dos vídeos Que eu estava com a boca manchada E foi por conta desse batom Então se você procura um batom de longa duração E que mesmo você comendo Você fique com uma corzinha Esse batom é pra você E agora eu vou tentar tirar E vou mostrar a dificuldade que é Vou usar um demaquilante bifásico Olha Praticamente não sai mais nada no lenço E mesmo assim, ó A boca está bem pigmentada ainda O sétimo batom É o Flare of Fabulous E ele é assim Não sei explicar exatamente a cor desse batom Porque ele parece um rosa Meio roxo, sabe? Ele é bem bonito O acabamento dele é mate Então ele é sequinho Vou fazer o esote pra vocês O batom eu comprei por conta da Bruna Marquezine, né? Ela estava usando aquele batom Acho que no lançamento da novela E foi assim A coqueluche da época O pessoal todo querendo Mas nunca tinha disponível Nem na loja física Nem na loja online Então eu tinha uma amiga no Facebook Que ela ia pros Estados Unidos E ela perguntou se eu queria comprar alguma coisa Ou fazer uma encomenda com ela E aí eu não pensei duas vezes E pedi o batom E depois ela me mandou pelo correio É um batom muito lindo mesmo Chega mais pertinho Olha assim de perto Eu acredito que ele seja um pouco mais escuro Do que talvez vocês estejam vendo É um batom que eu gosto muito de usar Se você procura um batom bem rosa Assim, puxado pro roxo Mas não quer chegar no roxo total Assim E mesmo assim você quer arrasar Eu acho que é um batom muito legal pra você O oitavo batom É o Heroine E ele é assim É um roxo bem forte Mas é um roxo mais pro rosado Ele não é aquele roxo pro azul, sabe? O acabamento dele é mate Eu vou fazer um esote pra vocês Olha que lindo que ele é Tô usando ele agora Eu ainda fico em dúvida Se eu gosto desse batom ou não Porque eu acho que ele é muito ousado E talvez não combine muito com a minha personalidade Porque eu sou mais discreta Mas quando eu vi o pessoal usando Assim, as meninas Eu ficava louca Eu queria um batom roxo também Assim que eu vi disponível no site da Sephora Eu fui lá e comprei E não quis nem saber E normalmente eu uso esse batom como outro Eu passo esse com rosa Com nude, assim Só pra dar aquela nuance roxa Mas normalmente eu não uso só ele Já usei em alguns vídeos Mas... Enfim O nono batom É o Alphair Up E ele é assim Ele é um vermelho escuro Puxado pro cereja Talvez Mas dependendo da luz Assim, da intensidade Ele muda de cor É interessante O acabamento dele é mate Bem sequinho Vou fazer o esote pra vocês Bem bonito Esse foi o último batom Que eu comprei Eu até mostrei esse batom No vídeo de comprinhas E ainda não usei muito esse batom Eu comprei esse batom Porque eu vi a Alice Salazar Usando em algum vídeo dela E achei bem bonito, sabe? Porque ele não era um vermelho Puro, né? Era um vermelho Meio rosadinho Assim, eu achei bem bonito E em mim ele ficou bastante forte, né? Ela tinha ficado mais claro Pelo menos era a impressão que eu tinha E assim, eu não me arrependo É um batom muito bonito Chega mais pertinho Talvez aqui Talvez aqui apareça um pouco mais A cor real dele, sabe? Que é um vermelho Meio morango Mas pessoalmente Eu acho que ele acaba sendo Um pouco mais escuro Do que aparece Deixa eu ver Agora com menos boas Parece que tá um pouco mais parecido Mas pessoalmente É bem diferente mesmo Não tem jeito E o décimo batom É o Ruby Woo E ele é assim Eu diria que ele é um vermelho puro Bem intenso Uma leve nuance pro vinho, sabe? É um batom mate Mas esse batom Ele é muito mais mate Do que todos os mates que eu tenho Ele é super E super mega mate Vou fazer um swatch pra vocês Olha como ele desliza Super duro Mas é super intenso Eu estou usando ele no momento Vou chegar mais pertinho Peço desculpa por estar um pouco mal passada Porque eu precisaria passar um lápis E tudo mais E esse batom é maravilhoso Eu acho que é o vermelho mais bonito Que eu tenho na minha coleção Será que eu vou falar sobre esse batom? Todo mundo já falou muito sobre ele Ele é muito conhecido E tudo que eu falar só vai corroborar Para a fama desse batom Mas se você procura um batom vermelho Assim, impactante Com certeza vai ser esse batom A cor dele é maravilhosa E como ele é muito seco Assim, ele é muito mais seco Do que todos os outros Porque você, com os outros Por mais que seja mate Ainda desliza Esse parece que vai Você tem que arrancar a pele Assim, mas Quando a cor sai Você vê que valeu muito a pena Diria até que precisaria fazer um curso Para usar esse batom Além de ser bem escuro, né Precisando de contorno e tudo mais Ele é muito, muito, muito seco Então a sua boca tem que estar hidratada Ela não pode ter nem uma pelinha E mesmo assim Quando você vai falando Ele vai saindo no meio, sabe Dependendo de como está a sua boca Ou o tanto que você passou Ele vai empelotando Então no começo Para mim foi difícil usar esse batom Porque eu hidratava Tipo a semana inteira Muito O dia que eu pretendia usar Ainda tinha que passar um pouquinho De lip balm Uma ou duas só camadas Do batom Não podia passar muito Se não empelotava Achei bastante difícil Passar esse batom Mas Mas ele vale Todo investimento Que você tem nele Sabe O trabalho que você tem Para usar E tudo mais É lindo demais Esse batom Acho que da coleção toda É o que eu mais gosto Sei lá Eu acho que eu me sinto muito poderosa Quando eu uso esse batom Talvez Talvez nessa iluminação Seja a cor mais real do batom Então é isso Esses foram os meus batons da MAC Espero que esse vídeo tenha sido útil para você Se você pretende comprar alguns desses batons Se você gostou Me dê um like Se inscreva no nosso canal Para mais novidades Me sigam também nas redes sociais Eu vou deixar os links aí embaixo Muito obrigada por assistir Um super beijo E até a próxima Tchau Tchau